O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Olha o pessoal lembrado Olha o pessoal lembrado Olha o pessoal lembrado Olha o pessoal Gente, vamos falar baixo Calma aí O que foi? Nossa, vocês viram tudo isso de vodka O que foi? Vocês roubaram o bagulho em mim Estão filmando Está filmando No guarda não vai não ir Só tem gosto Só tem gosto Só tem gosto Calma Calma, calma 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 Eu não tenho burfei não Também chega aqui Eu achei que tinha erraduado Deixa aberto Já está preparado O que é Piedra? Piedra? Acho que essa aí é Sweet China. Piedra, pode ver. Não é um fudeiro, é Sweet China. Piedra, pode ver. Piedra... Vou beijar a câmera. É fantástico. Vamos jogar? Rogério, não fala nem. Vamos jogar de carne de... Não, tá aqui minha carne. Esses homossexuais. Nossa, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Não, não vou ganhar, não vou ganhar, deixa aí. Mais três doses que dá uma... Ah, eu não vou tomar três doses não. Mais três doses que dá uma... Não, eu não vou tomar não. Eu vou tomar, vou tomar. Essa merece curta. Guarda. Toma. Continue... Toma. Toma, Toma. Toma, Toma. Toma, Toma. Toma, Toma, Toma... o governo é meu. Sim, eu vou pegar quatro meses. Isso aqui... Eu estou feliz de ficar com os meus senhores. É mesmo! Obrigado.